Lidera Mais 2022 Meu nome é Elaine Rocha, eu sou de Palmas Tocantins e estou aqui no Lidera Mais. Então nós defendemos a causa da mulher, da criança e do adolescente e defendemos políticas públicas para as mulheres. Então, tomara, tomara sim. Depois dessa reviravolta que teve da pandemia, tudo isso, vem a consciência que as mulheres merecem um lugar diferenciado. Uma política diferente, como a gente vê aqui na Fundação 1º de Maio, no Lidera Mais. Eu participei do outro Lidera, né? E nós estamos aqui buscando conhecimento e nós gostaríamos que fosse diferente sim para as mulheres. Porque o nosso espaço já está aí, nós só precisamos tomá-lo. Então ele já tem ajudado, né? Nessa parceria, nessa busca de conhecimento, do empoderamento de mulheres na política. E assim, nós somos muito agraciadas. Nós agradecemos muito a solidariedade do nosso partido, né? Por nos dar essa oportunidade ímpar de estar aqui buscando conhecimento para um destaque valorizado realmente da mulher na política. Que elas não desistam, não desistam nunca. Porque o nosso coração é enorme e nós temos um potencial muito grande. Lembrando que nós somos a maioria. E nós podemos sim. E com Lidera, melhor ainda. Lidera Mais 2022 Lidera Mais 2022